Algo muito comum e rotineiro no trabalho de Color Grading é a aplicação de LUTs. E você sabia que dentro da Vint Resolve tem um painel específico para trabalhar com LUTs que permite você navegar, filtrar e até testar os LUTs muito rapidamente? E sabia também que no novo da Vint Resolve 17 tem como você salvar novos LUTs lá dentro e ele é bem prático e fácil? Esse é o assunto da aula de hoje. Vamos lá? O LUT é uma ferramenta muito útil no dia a dia de trabalho de um colorista. Existem alguns tipos de LUTs diferentes. O primeiro e mais comum é o LUT técnico. Pode ser um LUT de conversão, que permite você converter de um perfil de cor para outro perfil de cor de maneira bem rápida. Então fazer um arquivo log e parecer já bem contrastado, saturado e bonito. Você também pode fazer isso via Color Management, que eu particularmente acho melhor e eu já discuti esse assunto em outro vídeo aqui do canal. Uma outra opção de LUT técnico é um LUT que tenha sido criado pelo diretor de fotografia que ele utilizou na monitoração do set. E você pode utilizar esse LUT como ponto de partida dentro da Vint Resolve ou pelo menos como uma etapa de visualização. Um outro tipo de LUT muito comum são os LUTs criativos, que permite você já aplicar um preset de cor dentro da sua imagem. Independente de que tipo de LUT que você vai utilizar, o painel de LUTs da Vint Resolve vai te ajudar bastante. Vamos ver aqui como a gente pode utilizar ele. Primeira coisa, a gente vai clicar aqui no painel de LUTs. Basicamente fazer isso. Clica em LUTs, já aparece esse painel. Aqui vai ter várias pastinhas de LUTs padrões que já estão instalados dentro da Vint Resolve. Aqui você encontra LUTs técnicos para as mais variadas câmeras. Então a gente tem aqui LUTs para Blackmagic, para Canon, para DJI, enfim, tem vários LUTs diferentes e você consegue encontrar navegando aqui pelas pastinhas. Esse arquivo foi gravado na Blackmagic Design e eu posso clicar aqui para visualizar todos os LUTs. Eu posso visualizar aqui no modo de lista, facilitando aqui a leitura dos LUTs, e aí eu posso encontrar qual que é a câmera específica da Blackmagic que eu estou utilizando, qual que é o perfil de cor de origem e qual que é o perfil de destino que eu desejo. Outra maneira é colocando em miniatura e eu posso ir passando o mouse sobre o clipe, e ele já vai aparecendo o resultado final aqui na tela. Se você vir aqui nesse menu, você pode ativar e desativar essa função. Então caso não funcione o de vocês, liga aqui o Live Preview e o Scrubber Preview, você deixa aqui em Thumbnail e Viewer. Assim você consegue ver, basta passar o mouse aqui, você consegue ver tanto na Thumbnail quanto aqui no Viewer o resultado. Para aplicar um dos LUTs, basta você encontrar o LUT que deseja e dar um duplo clique, e ele vai ser inserido no seu Note. Se você clicar com o botão direito, você pode ver aqui LUT e ele está inserindo um LUT específico da Blackmagic, esse tiquezinho em forma, e em forma ali qual. Se eu quiser remover esse LUT, basta vir aqui em No LUT Selected, e aí eu não tenho mais nenhum LUT. Então é bem prático para eu aplicar e para eu remover qualquer LUT em qualquer momento. Tá, mas aqui a gente está trabalhando com os LUTs nativos. Como que a gente pode trazer mais LUTs para dentro desse painel? Isso é uma novidade dentro do DaVinci Resolve 17. Antigamente você tinha que ir em Project Settings, Scholar Management, abrir a pasta do computador onde tem a instalação do DaVinci Resolve e salvar lá dentro. Agora é muito mais prático, você pode fazer isso através das preferências, definindo, no meu computador eu gosto de salvar os LUTs aqui, push deste lugar, mas ainda assim mais organizado dentro do seu sistema. Vamos ver esse processo. Primeira coisa, clique aqui no menu DaVinci Resolve e vem em Preferências. Aqui em Preferências, a gente quer preferências do sistema, preferências gerais. E aqui, localização dos LUTs. Eu vou clicar aqui em Adicionar, eu vou vir aqui no meu HD, onde eu gosto de salvar os meus recursos, e clicar na minha pastinha de LUTs. E eu clico em Selecionar Pasta. Clico em Salvar, venho aqui no cantinho, botão direito e o Refresh. E assim que ele atualizar, vai aparecer todas as pastas que você tinha lá no diretório, que você acabou de adicionar nas preferências. Então, eu consigo encontrar todos aqueles LUTs que eu tinha a salvo no meu computador, e eu posso facilmente vir aqui e escolher um deles, testar, e aplicar na minha imagem dando um duplo clique. E eu acabei de aplicar aquele LUT que eu tinha antes salvo somente no meu computador, e que não fazia parte da instalação padrão do DaVinci Resolve. Eu também encontro aqueles mesmos LUTs por aqui, vindo aqui em LUTs, e vai aparecer as mesmas pastinhas, e eu consigo aplicar por aqui também. Os LUTs podem ser ferramentas muito úteis no seu dia a dia de trabalho, porém, utilize os LUTs com cautela. Um problema técnico comum ao utilizar LUTs é você clipar as informações, brancas ou pretas. E após o Node do LUT, você não consegue recuperar essas informações. Então, se você quiser evitar que você perca informações, após aplicar o LUT, já olhe no seu gráfico de waveform se nenhuma informação estourou, e se estourou, crie um Node anterior ao LUT. Então, na sequência do fluxo de Nodes, ele tem que ser anterior. E aí você ajusta, evitando que essas informações clipem. Porque após o LUT, isso não é mais possível. Outro objetivo também, ao utilizar LUT, muito comum, é você aplicar um LUT pronto, um LUT criativo. E aqui também é um ponto que você tem que cuidar. É mais interessante você saber fazer aquele resultado, chegar naquele resultado manualmente, para que você consiga aplicar e modificar ele sempre que você quiser, do que você depender de um LUT. Então, cuide também para o seu LUT não restringir sua liberdade criativa e seu aprendizado. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, clique em curtir. Qualquer dúvida ou comentário, coloque ali embaixo também. Se você quiser ver os outros updates da Ventures All e de toda a suíte Adobe, se inscreva aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações. Eu te encontro no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho